Evidentemente que isto é uma grande aberração, esta questão da revisão constitucional sobre a iniciativa do Presidente da República. Mas é também um confronto, uma afronta às instituições da República. Só que é preciso ver de que ângulo é que o Marcelo Coimbalo está a encarar isso. Ele tem consciência que não ganhou eleições. Ele sabe que está no Palácio da República porque os militares colocaram-no lá. Ele sabe que tem o reconhecimento internacional porque a CDA decidiu jogar essa carta. E, portanto, tendo consciência que aproxima-se o dia 22 de maio, em que todo o mundo vai estar atento para saber se ele cumpre ou se a CDA está séria em relação ao comunicado que tinha emitido, toca a distrair as pessoas. Vai distrair, vai lançar este elemento de debate. Todos nós vamos ficar a discutir um assunto que não existe. Este assunto não existe dentro da nossa Constituição, dentro das regras que instruem o nosso país. Este assunto não existe. Mas vai tentar nos distrair com isso. E que não fiquemos surpreendidos que, chegado ao dia 22 de maio, surja um ou outro Estado-membro da CDA que vai dizer aos seus pares que é possível que ele não tenha cumprido na totalidade, mas viu-se que ele tentou encontrar alguma solução. Não. Nós precisamos começar a tratar as coisas com a seriedade que é necessária nós até o dia 22 fizemos uma trégua aguardando que se cumpra os pressupostos da tal solução política que a CDA o disse ao mundo que estava à procura. Não se cumprindo isso, a partir do dia 22 de maio vamos ativar todos os direitos que nos assistem enquanto partidos políticos, enquanto atores políticos e fazer valer os direitos junto das instâncias que têm competência para o dirigir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.